Gente, eu vou contar a minha história, né? Eu sou o fã número um do Adai Mesquita, né? Então, começou assim, né? Que eu tinha um tio, né? Que fazia música boas, muito boas, né? E outro tio também, né? Que eles eram juntos, né? Uma dupla muito boa, pelo visto, né? Aí chegou o Adai Mesquita, né? Fazendo um clipe, uma música, né? Aquela maneira lá, né? E superando a música do meu tio. Aí, né? Quando eles foram tocar aqui, eu comecei a chorar. Gente, tu conhecia o Adai Mesquita. Sorri todas as horas, enquanto ele tava tocando, né? Ele é muito legal, gente boa. O clipe dele é bom. Você tem que assistir, gente. Ele é um mito aqui na cidade, o Maitá. Todo mundo, quando a gente foi fazer um novo clipe lá, né? Lá no Ipichuna, né? A gente foi lá, né? Lá no Ipichuna. Aí, eles conheceram lá, né? Eles andaram jet ski. Gente, por favor, escuta a música dele. É muito legal a música dele. Então, aí a quadrilha Mocidade vai representar a música dele. O caboclo é assim, por manzeirinho, manzeirinho. É an, 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 an. Lá em Brasília, gente. Lá no... Eu acho que é Centro-Oeste, né? Porque eu não sei muito o meu diagrafo. Então, ele vai... A Mocidade, né? Vai representar lá, gente. Tosse lá. Se você for lá de Brasília, tosse, né? Vai colocando a bandeirinha, né? Que nem no Brasil. Aí, né? Tosse, gente. Por causa que é muito legal. Escute a música dele. Coloca um like. Se inscreva no canal, por favor. Deixe o like, comenta, tudo. Eu sou o fã número um dele, do Brasil, gente. Tchau!